A endoscopia digestiva é o exame que permite que a gente avalie doenças do trato digestivo superior, que a gente chama, que é patologias do esôfago, do estômago e das porções iniciais do duodeno. Aí entram desde doença do refluxo esofágico, úlceras, gastritis, duodenites e por aí vai. É um exame muito importante, feito com sedação, o paciente não sente absolutamente nada, não é um exame doloroso, é um exame com um certo grau de segurança e esse exame permite que a gente faça diagnóstico e trate corretamente as patologias do trato gastrointestinal superior.